Rapaziada, usando o cupom TRIBONEIRA, você tem 1 dólar de bônus, sem precisar depositar nada, no site do CSGOLFBAN. Então acesse o primeiro link da descrição, usa o cupom TRIBONEIRA e ganha esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto. Olha aí, ó. Vai plantar? Plantou, legal, legal. Ué? Ué? Que? Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Eu vou embora. Meu amigo. Aí, né? Jogo muito cedo, eu acho. 3 a 0. É exatamente. É engraçado. É. Isso foi engraçado, né? Isso foi engraçado. O carro nunca...